Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de visões de Transformers, sou o Blade AllSpark e hoje vou mostrar-vos este espetacular Transformer Deluxe Class Ironhide. E sem mais demoras, vamos a isso. Temos aqui já o Ironhide no seu modo veículo, retiro de momento, para mostrar-vos esta caixa também espetacular, que trouxe ele e também trouxe o Prol. E são Transformers tão distintos e mesmo diferentes, que nesta review é do Ironhide e depois irei fazer outra review do Prol. Cada um merece a sua review, parece o seu devido destaque. Temos então aqui dizer Transformers, Generation, Takara Tomy, Asbro, Transformers, Earthrise, War for Cyber Tron Trilogy, o nome dos dois, Ironhide e Prol. Na parte superior, o logotipo dos Autobots, Transformers, War for Cyber Tron Trilogy. Nesta outra lateral é com a alteração da imagem, também temos aqui a arca, a mechão Deluxe Class. Na parte de trás temos os 22 passos de transformação do Ironhide para o modo veículo e vice-versa e também do Prol, que são 15 passos para o modo veículo e depois para o seu modo robô. Nesta outra lateral é a imagem característica da linha Earthrise e aqui é a parte normal de todas as caixas. Voltando aqui ao foco do nosso review, o Ironhide. Fazendo mais para perto, para ver agora este veículo fantástico e espetacular, muitíssimo guião e bastante terrestre, mostrará-vos já aqui os detalhes da parte da frente. Temos o para-choques dianteiro com as suas ópticas, também muitíssimo bem feitas. Aqui este plástico transparente, a imitar como se fosse o vidro também da parte da frente, com até o promenor aqui dos limpa-parabrisas. Visto aqui pela parte de lado, temos também aqui outras janelas de plástico transparente. Aqui esta risca amarela e também aqui vários detalhes hipermenores, com o reflexo da luz até dá para perceber. Isto aqui seriam outras janelas, mas pronto, está tudo em plástico. Ainda assim está muitíssimo detalhado. Aqui as rodas, as gentes, também podiam estar de outra cor, mas depois uma pessoa se quiser também pode pintar. A mim não me faz confusão, mas podiam ter vindo de uma outra cor, ainda assim está muitíssimo bem feito. E por falar nisso, roda muitíssimo bem aqui no estúdio. Este Ironhide está aqui um veículo também fantástico. Excepto esta situação aqui da parte de trás, que é a única parte que não me agrada lá muito. Como ele é um remolde do Ironhide da linha Siege, modelo Cybertroniano, que eu por acaso não tenho, desde já vos digo, mas depois vou trazer outras comparações também fantásticas com os Transformers. Ainda assim, eu acho que a Asbra, ao produzir este molde, já que fez várias partes diferentes e específicas para este modo de veículo, podia também ter reparado, pronto, e ter mudado um bocadito aqui os pés dele, que é o que vai ser depois da sua transformação. Mas pronto, ainda assim é só um pequeno detalhe, que é a única situação que não me agrada assim tanto neste modo de veículo. Mas a parte disso, temos aqui então realmente um carro, uma carrinha vermelha fantástica e muitíssimo semelhante ao do desenho animado. Então visto assim pela parte da frente, está espetacular, sensacional, visto assim neste angle também, chegando agora aqui, pronto, mas a parte disso, está fantástico mesmo. Visto aqui pela parte superior, logo ao tipo dos Autobots e aqui um porto que já vos vou mostrar que também dá para colocar aqui a arma dele, no caso do Queirol, e visto então também aqui pela parte de baixo, que também acho que dá uma transformação muito, muitíssimo bem feita. Vou agora trazer outros Transformers para fazer umas comparações espetaculares. Já para mostrar-vos o Wheeljack, como é que ele fica aqui ao pé do Ironhide, e estes dois veículos terrestres estão mesmo, bom, gosto imenso deles os dois. Mostro-vos agora assim deste prisma para verem como é que fica em comprimento um e o outro, eu acho que ficam até bastante bem, assim em comparação, estão mesmo espetaculares. Retiro o Wheeljack para mostrar-vos agora o Ratchet, também da Earthrise, que tem uma certa contestação de algumas pessoas e críticas, da minha parte não, porque se vir o desenho animado do G1 e se vir estas duas figuras de coleção, estes dois Transformers, estão fantásticos, estão sensacionais. É certo que na altura houve quem dissesse que o Ratchet era só um repaint do Ironhide e um bocadinho de retool, mas no desenho animado eles são exatamente assim também. Por isso, em comparação a estas figuras de coleção e ao desenho animado, são fantásticos, que são espetaculares, gosto imenso deles os dois. Muito em breve vou fazer também a review do Ratchet. Trago o Prol, que é o Autobot que vem na mesma embalagem, que vem na mesma caixa que o Ironhide, para verem como fica agora assim um ao lado do outro, a nível assim de comprimento, e acho que também ficam muitíssimo bem os dois. São dois Autobots também espetaculares e muitíssimo bem feitos. Retiro agora para trazer a última comparação, não podia deixar de ser aqui o Optimus Prime, líder de todos os Autobots, para verem como fica assim então aqui ao lado do Ironhide, para verem como ficam os dois. Eu acho que ficam muitíssimo bem, escalas, comprimentos e tamanhos, aqui o Ironhide fica muitíssimo bem. Mas digam aí nos comentários o que é que acharam destas comparações, também concordam, se não concordam, digam as vossas opiniões, que é para isso que também, para trocarmos ideias, e por isso é que também servem os comentários, digam aí depois o que é que também estão a achar destas comparações. Retiro agora o Optimus Prime, para mostrar-vos o acessório dele, a arma aqui do Ironhide, e aquela situação que eu tinha dito, que também dá para colocar aqui na parte superior, quando ele está assim no seu modo de veículo. Tenho já aqui a arma do Ironhide, para mostrar-vos melhor aqui os pormenores e os detalhes. Temos aqui uma cor cinzenta na parte superior do cano, assim como aqui na parte da frente, e também aqui na parte de baixo. A arma é simples, mas ao mesmo tempo também está interessante, e tem aqui alguns detalhes e pormenores. Também é compatível com o Blast Effect, depois da transformação dele, também já vos irei mostrar essa situação. Voltando agora aqui ao modo veículo, tinha dito ainda agora, temos aqui este encaixe na parte superior, aqui do desjadilho, e caso gostem ou se quiserem, também temos então aqui esta maneira de colocar a arma dele, como podem observar. Ou então, também aqui na parte de trás, temos aqui dois encaixes, e também dá para fazer assim, deste jeito. E também, agora quando eu começar a fazer a transformação, aqui por dentro do desjadilho, pois também há uma maneira de se guardar a arma, também já vos vou mostrar essa parte, e também se quiserem, desde que não percam a arma, pode sempre ficar guardado numa caixa, em algum sítio, desde que não se perca. Visto isto, vou agora dar início à sua transformação, e mostrar-vos aí o passo a passo. Para dar início à transformação, a primeira etapa, temos que retirar aqui o desjadilho, e é o que eu vou já fazer, abrindo aqui as janelas da frente, tanto esta como as laterais, assim, deste jeito, agora é só desencaixar, assim com um certo jeito de um lado e do outro, desencaixa-se, e põe-se agora ali à parte do momento, a primeira etapa já está feita, agora é abrir aqui estes painéis, de ambos os lados, aqui também na zona inferior é igual, assim, dá-se agora aqui só um jeito, assim, desta maneira, para se desencaixar também, agora aqui as duas pernas, volta-se aqui a fechar um painel, o outro, este vai assim aqui para este lado, e este vai agora aqui para este lado, agora endireita-se aqui assim novamente, para agora mostrar-vos agora a parte superior, nesta zona agora, temos que ir aqui ao para-choques dianteiro, abrir, desencaixar um bocadinho de nada, para podermos rodar a 180 graus, assim, deste jeito, agora aqui os braços, dá para desencaixar um do outro, e como já assim, volta-se aqui os dois ombros, novamente aqui o que era o para-choques dianteiro, volta-se aqui a conectar, a zona aqui da cabeça vai aqui para a parte de trás, só para ver se fica aqui tudo bem encaixado, aqui este vidro vai agora fechar, que é o que vai fazer o peito dele, temos aqui um pino de um lado e do outro, e é só encaixar bem, assim aqui de ambos os lados, até dá assim os cliques, e temos então terminado aqui toda a transformação deste fantástico, espetacular Ironhide, muitíssimo de um, e gosto mesmo muitíssimo dele, está espetacular, vou desviar agora aqui de momento o Ironhide, para voltar a trazer o que era ainda agora o dejadilho, o seu modo de veículo, para mostrar-vos então a tal situação, que dá para guardar aqui a arma dele, e é só encaixar ali naquele pino, tanto dá para encaixar de um lado como do outro, aqui agora também temos uma pequena transformação, basta colocar os vidros assim deste jeito, e este também, fechar este assim, e este, e temos agora aqui, digamos, o seu escudo, que dá para colocar assim, aqui nas costas dele, não fica mau, nem fica assim um grande backpack, nem nada, até assim, depois vai ao gosto de cada um, claro, mas como podem ver, até fica assim interessante, esta é uma opção, vou tentar mostrar-vos aqui outras, tentar representar aqui outras situações que também se pode fazer, pois vai à imaginação e à criatividade, que é de onde nós, aqui na zona do antebraço, podemos também encaixar, e tentar fazer agora como se fosse ali a parte da frente da caixa, se ele tivesse agora aqui o escudo, vou colocar a arma aqui na outra mão, então temos aqui o Iron Knight, de um lado a proteger-se com o seu escudo, e depois, também, do outro lado tem ali a pistola, também para contra-atacar os Decepticons, e o que também se pode fazer, caso deram ou gostem, tirar daqui do antebraço, colocar aqui no ombro, e pode-se também considerar assim, uma arma de impacto, assim para dar uns valentes chocos também nos Decepticons, ou, entre aspas, aspas, a fingir, que também era este um estudo de lâmina, também dá para dar assim os valentes ataques. Outra situação interessante, que dá para se fazer, temos agora aqui estes tubos para a parte de dentro, temos aqui este pino, e puxando assim para este lado, os tubos saem um pouco mais, e então, dá para agora colocar aqui na mão dele, ou podem colocar onde preferirem, e então temos aqui o Iron Knight, como se fosse aqui com uma grande bazuca de 4 canos, e temos aqui muitas opções, opções são imensas, pois vai ao gosto de cada um, e à criatividade de cada um, mas eu acho muito, muitíssimo interessante. Como eu também tinha dito há pouco, a arma é compatível com Blast Effects, para tentar fazer aqui, dar-vos aqui um exemplo, e aqui, agora a parte da bazuca, em qualquer um dos canos, também dá para colocar Blast Effects, isto é só um mero exemplo, e então, pode-se colocar aqui vários e diversos Blast Effects. Vou agora já retirar todos eles, é só para vos mostrar como é que fica mais ou menos, retirar também aqui estes acessórios, todos, e vou agora então, trazer outros Transformers, para voltar agora aqui a fazer umas outras comparações com o Iron Knight, mas no seu modo robo. Mas já por trazer o Wheeljack, para verem como fica aqui ao lado do Iron Knight, e gosto muito destes dois Autobots, acho que estão mesmo muitíssimo bem feitos, muito terrestres e espetaculares. Retiro já de momento, também para mostrar-vos novamente o Ratchet, agora também no seu modo robô, como ainda há pouco tinha falado, tal situação muda a pintura, muda ali a de scope, muda ali a cabeça, mas são dois Transformers distintos, como é também o desanimado, e estão os dois espetaculares também. Retiro já de momento, para agora mostrar-vos, Brawl, que é o outro Autobot, que também vem juntamente com o Iron Knight, mas vai ter a sua merecida review, cada um merece a sua review, do meu ponto de vista, e agora para finalizar, trago também o ótimo Sprite, líder dos Autobots, no seu modo robô, para verem como fica aqui com o Iron Knight, e ficam espetacularmente bem, na minha opinião. Retiro agora já de momento, para ir dar agora as opiniões finais, deste fantástico Iron Knight. Este Iron Knight está fantástico, e gosto imenso dele, acho muitíssimo G1, e parece que foi mesmo retirado do desanimado, tem uma articulação espetacular, a sua transformação também é prática, ele transforma-se muitíssimo bem, no seu modo veículo, por um lado gosto muito dele, visto por um certo ângulo, de uma certa maneira, mas quando me lembro daquela parte de trás, daquela finalização, que a Hasbro tinha, e ter feito um bocadinho melhor, aí é que é o único ponto não tão positivo. Mas no modo geral, de resto, está fantástico, e vale muitíssimo a pena, terem um Iron Knight destes na vossa coleção, pois é uma excelente representação, do desenho amado, como ainda agora disse do G1. Vou deixar aqui na descrição, outras playlists, que também podem ver outros vídeos, de Transformers Autobots, de Septicons, de Titãs, e muito mais. Desde já quero agradecer, o facto de ter visto o vídeo, até este preciso momento. Muito em breve, vou trazer mais reviews de Transformers, e vemo-vos muito em breve. Obrigado a todos.